Salute! Regressamos depois de uma brevíssima pausa, porque também é preciso descansar um pouco e fazer outras coisas. Hoje vamos ver um dos tempos verbais que, porventura, podem provocar mais problemas em latim. Trata-se do futuro imperfeito. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Este é um dos meus poemas preferidos, da poetisa portuguesa Sofia de Melbrainer Andressen. E vamos aproveitá-lo para vermos, então, o que é o futuro imperfeito. Equivale, em português, ao futuro simples. Voltarei. Em latim, chamamos-lhe futuro imperfeito. Porquê imperfeito? Porque indica uma realidade imprecisa ou indefinida no tempo. Algo que sabemos que talvez venha a acontecer no futuro, mas não exatamente quando, nem durante quanto tempo. Infelizmente, e ao contrário de outros tempos e modos em latim, o futuro imperfeito tem uma construção pouco regular e pouco lógica. Isto deve-se em grande medida ao facto de que o futuro é, nas línguas indo-europeias, um tempo de formação tardia. Em vez disso, usava-se o conjuntivo, o que explica, de resto, algumas das particularidades da língua latina, do futuro imperfeito em latim. Além disso, o futuro imperfeito não tem modo, não tem nem indicativo, nem conjuntivo. Portanto, ainda que as gramáticas, muitas vezes por uma questão de arrumação tipográfica, o ponham no indicativo, rigorosamente ele não tem nem indicativo, nem conjuntivo. Como é que se faz então o futuro imperfeito em latim? E já disse que é complicado, ou pode ser complicado. Faz-se de duas maneiras distintas. Em bo, alguns verbos, e outros em am ou es. Vejamos então como se faz. Comecemos pelos verbos em bo. Os verbos em bo são os verbos da primeira e da segunda conjugações. Os verbos de tema em a e de tema em e. Vejam os dois exemplos. O verbo pugno, que significa lutar. E o verbo moneo, que significa avisar, prevenir. Como se faz? Pugnabo, eu lutarei. E, portanto, pugna, que é o tema do verbo. Temos a vogal temática A. E depois, bo, que tem em si a característica do futuro, que rigorosamente é o B, neste caso. E a desinência da primeira pessoa da voz ativa. O. Pugnabo. A segunda pessoa. Pugnabis. Temos ali um i breve, antes da desinência. Pugnabit. Ele ou ela lutará. Pugnabimos. Lutaremos. Pugnabitis. Lutareis. Pugnabunt. Lutarão. E aqui, voltamos a ter uma alteração na vogal da marca do futuro. Começa por ser bo, passa a bi e acaba em bu. Quando eu aprendi latino na escola, chamávamos a isto o futuro em bo, bi, bu. É uma maneira de decorar. Vejamos agora os da segunda conjugação, que se fazem da mesma forma. Monebo, eu avisarei. Monebis, tu avisarás. Monebite, ela avisará. Monebimos, nós avisaremos. Monebitis, vós avisareis. Monebunt, elas avisarão. E aqui temos então o futuro imperfeito em bo, ou se quiserem em bo, bi, bu. E que se usa para, e apenas, a primeira e segunda conjugações. Porém, temos também um futuro em am, es. Que é o futuro da terceira e quarta conjugações. A terceira conjugação pode ser, como sabemos, de tema em consoante. Como ago, agis, agra, egi, actum. Agir, fazer, levar. De tema em breve, como... Lançar, pode ser também de tema em breve, mas são poucos e eu não os pus ali. E temos também a quarta conjugação. Audio, audis, audire, audiui, auditum, ouvir. Como se faz? Agam. Vejam, não tem nada a ver com os verbos da primeira e da segunda. Agam. Eu agirei. Ainda por cima, vejam que aquela primeira pessoa é igual à do presente do conjuntivo, ou subjuntivo, como preferirem chamar-lhe. E realmente tem que ver com aquilo que dizia no início do vídeo. O facto de que o futuro muitas vezes é feito nas línguas indo-europeias, como é o caso do latim, feito a partir do conjuntivo. Então, agam. Só o contexto é que me permite perceber se é futuro ou se é conjuntivo presente. E depois muda para e. Se eu quisesse fazer um verbo de tema I breve, era o mesmo procedimento, tinha apenas de pôr um I antes do A na primeira pessoa e de um E na segunda. De resto, tal como farei com a quarta conjugação. Audiam. Eu ouvirei. Audies. Tu ouvirás. Audiet. Ele ou ela ouvirá. Audiemos. Ouviremos. Audietis. Ouvireis. Audiente. Ouvirão. E, portanto, temos aqui o futuro imperfeito em am es. Ou seja, o futuro imperfeito da terceira e da quarta conjugações. Porém, como sabem, ainda falta um verbo, que gosta de ser sempre um bocadinho diferente dos outros, que é o verbo ser, o verbo sumo. Como se faz o verbo sumo, de outra terceira maneira completamente diferente. Ero. Eris. Erit. Erimos. Eritis. Erunt. Eu serei. Tu serás. Ele será. Nós seremos. Vós sereis. Eles serão. E aqui temos, para concluir, a apresentação do futuro imperfeito em latim. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.